Olá, meninas! Então, hoje eu vou falar da parte 1 da pirâmide do silenciamento. Fique aí! Meninas, antes de eu começar a falar da pirâmide do silenciamento, para quem não se inscreveu no meu canal, eu peço gentilmente que vocês se inscrevam e, se puderem, curtam esse vídeo, que eu vou passar aqui informações que eu estudei muito para passar para vocês hoje, tá bom? Então, a base da pirâmide, né? Então, vamos imaginar uma pirâmide dividida em três partes. Eu vou falar da parte de baixo, que é o fundamental, é a parte mais importante. E eu preciso que vocês entendam. Não tem como silenciar o melasma se vocês continuarem tomando sol. Ah, mas eu tomo sol. Eu vou para a praia e tomo sol, não tenho melasma. Eu quero ver se realmente essa pessoa tinha melasma. Eu tive melasma. Pena que eu não guardei fotos, né? Porque eu era muito nova. Eu tinha 30 anos, tinha meu filho nenezinho. Aliás, eu tinha 33 anos, meu filho nenezinho, e eu já tinha melasma. E eu sei que eu não posso tomar sol no rosto e nem tomo sol, porque também não tenho tempo de tomar sol. Mas não tem esse negócio de, ah, pode? Vai lá. Eu vejo profissionais que falam, ah, pode ir na praia ficar tomando sol. Será que pode? Quem se arrisca que conseguiu silenciar melasma se arrisca ficar lá tomando sol na praia? Não tem como, gente. Nem na piscina. Não tem. Eu não conheço. E para eu conhecer, eu quero ver mesmo. Eu quero estar junto. Ver se essa pessoa tinha e ficar junto para ver se não vai desenvolver. Porque isso, até hoje, com o meu conhecimento todo, eu estou com 54 anos e estudo muito, eu nunca vi. Então, quando, como que fala, quando o milagre é grande demais, desconfiem, né? É o caso, é esse caso. Então, a base da pirâmide, filtro solar físico. Ah, mas eu fico com a pele muito clara. Não tem jeito. Então, se você fica com a pele muito clara, passe uma base por cima, um pó mais escuro, filtro físico. O filtro solar físico, ele tem a tendência de deixar a pele um pouco mais clara, mas você se adapta a isso. Segundo, clareador tópico que não agrida a sua pele. É proibido hidroquinona. Ponto final. Porque, ah, mas é só um pouquinho. Eu sei como é que é. Quem já usou hidroquinona, vicia na hidroquinona. E não melhora nunca. Quando eu era mais nova, eu usava, voltava. Eu usava, voltava. Não adianta, gente. Volta sempre. É uma escravidão. Então, não adianta hidroquinona. Vai ser uma alegria temporária e depois você vai ficar muito triste, porque vai vir com um rebote enorme. Então, clareador toda noite. Aquela frequência. Frequência, paciência. Não pode deixar a pele vermelha. Se você usou um clareador que sua pele ficou vermelha, com ácido, ele não vai futuramente estar causando um benefício. Ele vai causar um malefício. Porque ele está lá cutucando as suas células, estimulando uma resposta que vai vir em forma de mancha. Então, só um clareador cosmético. E o último ponto, os nutricosméticos corretos. Aqueles nutricosméticos que têm ação antioxidante, anti-inflamatória. Na verdade, é um cool, né? É um produto natural, mas ele tem várias plantas que têm essa ação de acalmar a sua pele. Fazer uma ação detox, uma ação também, principalmente, clareadora da sua pele. As cápsulas são fundamentais. Ah, mas qual que é a composição da cápsula? Depois, com calma, se você tiver curiosidade, você me chama. Aqui embaixo está o meu WhatsApp. Eu passo para vocês. Mas não é simples. Tem todo um porquê de ser. Tem todo um estudo. Então, não pense que você vai conseguir silenciar o seu melasma só com um creminho. Porque tem pessoas que falam assim, ó. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu só posso usar um creminho. Então, tá bom. Então, melhor você não fazer nada. Você compra um filtro solar e só. Porque o tratamento do melasma, ele é contínuo. E não é, infelizmente, ele não é barato. Porque você fez aí um estrago e a gente precisa reverter isso para conseguir acalmar. E procure um profissional que estuda, um profissional habilitado, um profissional competente, que sabe o que está fazendo, porque você pode piorar ainda a situação do seu melasma. Por exemplo, queimar a pele com aquele eletrocautério. Isso daí, para uma pele clarinha, pode ser que não cause nenhum problema. Uma pele já mais pigmentada, pode ser tipo 3, 4, 5. Nossa, gente, vai ficar toda marcada a pele. A casquinha vai cair, vai ficar bonito. Depois de um mês vai estar todo marcado, toda escurecida. Então, não adianta, tá bom? Você aí que é esteticista, né? Seja homem, seja mulher ou até um outro profissional, né? Seja médico. Se quiser que eu desenvolva uma linha, eu posso desenvolver. A gente tem um valor para isso, porque eu estudo muito e eu atendo já muitos profissionais aonde eu desenvolvo a linha. O que é desenvolver a linha? Eu saber, numa composição, o que pode e o que não pode. O que é compatível e o que não é compatível. Eu não estou falando de produzir, eu estou falando de desenvolver fórmulas. O que pode? Esse ativo anula esse ou não anula? O pH desse ativo é compatível com esse pH? Porque se for incompatível, os ativos vão se anular. E aí você não vai ter o melhor efeito do produto. Então, tudo isso, gente, são anos de estudo que eu tenho e que eu estou sempre buscando informação e eu também gosto de estudar. Tudo isso interfere no resultado. Tá bom, meninas? Então, muito obrigada, até a próxima e deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou. Até a próxima!